Salve porra, mano, eu tô com a voz completamente desgraçada, sei lá, eu devo estar com um tuberculose Eu peço desculpa, mas isso não vai me impedir de gravar vídeo, mano Não vai Lançou um novo agente do Valorante, a Vaize, né, já tá aparecendo aí de fundo E eu, toda vez que lanço boneco, eu venho aqui e gravo, porque... Sim Só que agora não tem mais como, tipo, ficar criando uma conta nova pra conseguir jogar com o boneco novo Porque mudou o jeito que você consegue os bonecos novos do Valorante agora Você não consegue mais pegar eles como agente free no início do... né, quando ele lança Você precisa meio que conquistar ele, entre aspas Ou você consegue ele com o XP do jogo, né, você precisa de 200 mil de XP e 8 mil dessas cartinhas que você ganha jogando mesmo Tipo, tem 6k nessa conta aqui Ou você consegue comprando com o VP do jogo, né Esses pontinhos aqui do Valorante, né, que é o Valorante Points É o mesmo que você usa pra comprar skins, comprar basicamente tudo do jogo, né Você tem a opção, é claro, do Valorante, de comprar pelo próprio Valorante Ou você pode comprar pelo site da Nuvem Que é um site que a princípio vende jogos da Steam, né, jogos que tem na Steam mesmo Eles vendem por lá, geralmente aparece vários jogos em promoção por um preço ridículo Mas agora eles estão vendendo também Valorante Points Eu já comprei Valorante Points por lá É bem seguro, né, o site da Nuvem é um site bem conhecido E você também pode usar os códigos da cuponomia Pra você conseguir mais desconto ainda do que você já conseguiria normalmente E entre os dias 4 e 3 de setembro A Nuvem vai estar com um cashback extra na cuponomia, mano Então é o momento pra você comprar E se você se cadastrar na cuponomia com o código que tá aqui na descrição Ou no comentário fixado Você consegue já 5 reais de cashback E juntando 20 reais na sua conta da cuponomia Você já consegue sacar pra você e tirar o famoso profit Então fica aí minha recomendação pra vocês, mano Essa conta aqui não tem nada Porque eu tô na conta do meu amigo que eu emborquei Porque ele tem um Xbox Game Pass E pra quem não sabe, se você vincula a sua conta da Riot com um Xbox Game Pass Você ganha todos os bonecos Simplesmente Você tem todos os agentes desbloqueados Inclusive os que lançam Então ele já tem a Vice aqui E eu quero testar, mano Eu não vou entrar em The Handley, nada Eu vou entrar em Swift Play aqui Pronto, quero jogar em vários bar Eu entendi Não é complicado entender como esse boneco funciona Mas na mão, assim, eu não peguei pra jogar ainda Então eu quero testar junto com vocês Prezi Piquei o boneco É uma mina, mano Essa Vice é uma mina Mas ela é toda robótica, tá ligado? Tipo um Kale Fêmea Ah, mano Porra, cara Toda vez Por favor Nossa, mano Vai se fuder Estamos aqui Triste Play, né Pra quem não sabe Modo Tik Tok O bagulho acaba rapidinho Cinco pontos Pra quem fizer cinco pontos ganha Eu vou comprar Uma Eu consigo comprar todas as skills, né Eu vou comprar uma dessa daqui só Mas eu tenho todas aqui a princípio Essa florzinha do alt aqui Ela é uma bang Eu consigo, tipo, botar ela aqui assim Aqui ela tá virada pra mim Aí eu aperto o botão direito Ela vira pra trás Ela, tipo Eu vou mandar ela pra trás da parede, ó Tá vendo? Ela tá virando pra lá Aí eu clico alt E na teoria Ela é pra cegar Quem estiver olhando ali Aí eu consigo pegar ela de volta É uma bang só Uma bang retrátil Essa porra aqui Ela é tipo uma caixa de espinhos Uma caixa não, né Uma área de espinhos Puta que pariu Três balas Ai, caralho Ah, eu morri pra granada, mano Ela tinha quebrado Dá pra quebrar essa bang Essa bang Ela é quebrada Meu Deus Eu segui tudo o meu time, mano Eu não segui ninguém do outro lado Eu segui o meu time inteiro Isso daqui é uma área de espinhos, né Eu não cheguei a explicar Essa daqui Eu jogo no chão Eu ativo e crio um monte de espinhos no chão Que se a pessoa ficar parada em cima dela Ela não toma dano Mas se ela se mexer Ela toma dano, tá ligado E esse E aqui É uma parede Eu coloco ela aqui E quem passar aqui Ativa essa parede E tipo, só a pessoa passa, tá ligado O resto fica blocado Ela é difícil de explicar Tem que... Tem que mostrar Deixar uma bang aqui Nossa, o que que eu fiz Meu Deus Mano, eu fiz muita merda Eu apertei alt e f Só que alt e f abre o bagulho do NVIDIA Meu, mano Só que eu apertei f e alt F tira e alt ativa, mano Esqueci do que que fazia o que Eu apertei os dois na dúvida E abri a baixa Nossa, eu fiz muita merda Eu segui o meu Q ali também Coitado Eu vou tentar pegar minha ultimate Que é minha ultimate legal, mano Ai, meu Deus Vou botar aqui Eu vou conseguir lutar já Utei Agora todo mundo Essa ult minha Eu lutei Mas parece que eu não fiz nada Mas essa ult, ela faz Todo mundo perder as armas Todo mundo não consegue usar mais a primary A arma do número 1 Então independente da arma que tiver ali Se for vandal Se for scout Marshal Se for operator Vai sumir A pessoa só vai conseguir jogar com pistola Enquanto a ult não acabar Se ela tomar a ult, né Claro Porque acho que tem um radius Que ela que pega na ult Acho que essa bang não cegou ninguém Porque ela ficou pra cima Caralho Toma puta Usei errado Nossa, eu apertei todos os botões Que eu não queria, mano Cadê minha bang? Eu tô aqui Descobri onde o little pussy tá Achei Mano, tá Até o momento está funcionando Assim, eu tô tentando fazer funcionar Eu tô errando bastante botões Mas, cara Tipo, de verdade Eu gostei muito desse boneco Eu achei ele muito da hora De CT Eu acho que ele vai ser um roubo Mano, muito roubo Eu acho que Aqui é pra jogar no C, né Que eu tenho tudo isso Tudo bem que eu tô no Shift Play Acho que ninguém vai respeitar essa merda Mas se eu vou ficar no C Eu vou tentar brincar com as minhas utilidades Não sei A parede aqui Mano, essa parede é um bagulho sinistro, mano Porque, tipo Imagina que vai ter todo mundo aqui Um vai entrar E o resto vai ficar pra trás, tá ligado? Vai ficar X1 aqui, mano Onde que eu posso botar essa bang? Aqui, talvez, mano E eu vou botar É, eu não vou colocar porra nenhuma Porque Não é C Mas eu acho que essa Esse campo de espinhos Como ele é ativável Dá pra botar, tipo, dentro do bombe, tá ligado? Porque a pessoa não Se ela ficar se mexendo dentro do bombe Ela vai tomar dano Nossa, eu apertei o botão Tem uma errada, mano Ai Eu escutei a porta abrindo ali Eu fui completamente beitado Mas tá bom, ganhou Então vamos fazer o mesmo set up aqui Ah, não vai sair aqui de novo Nossa, morreu meu time inteiro, véi Mano, eu tô ouvindo tudo errado O que é isso? Nossa, apareceu todo mundo Eu tava ouvindo coisa nascer, parece Mano, porra, meu fone não tá ao contrário Mono? Que isso? Por que que tá no mono, véi? Ah, mano, eu vou botar minhas coisas aqui agora, véi Se não for aqui, mano Nossa, olha isso Ai Aqui na esquerda Ai, tomou gás parado Filha da puta Você vai morrer Ah, não Ele saiu vivo Nossa, sério Pô, se eu não pegar essa aqui Eu ia ficar chateado Nossa, a gang The gang is all here Ai, caralho Oh, skin Não sei o que vai CC, né Só que no último round foi A e acabou tão rápido Uh, que perigo Ah, não Não tenho nada, véi Eu quero ver essa parede funcionando Tem gente aqui Vai passar, vai vir só ela Vai, 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 vai Vai, passa Ah, passa aí Aí A parede, mano Ela não consegue passar No último round, mano Nossa, minha voz, véi Da hora, mano Que da hora Mano, que boneco divertido da porra Bom, é isso, mano Essa é a Vice Não sei se eu vou jogar muito com ela Porque eu acho que ela vai ser tipo Cypher Tá ligado Se eu sou de muito intelecto pra jogar com ela Eu não sei se é meu estilo de jogo Assim, eu sou do estilo mais burrinho mesmo Mas eu achei muito da hora boneco As skills dela são muito foda Vai ser muito chato jogar contra Eu não joguei ainda esse novo ato, né Não joguei ranked nem nada Então eu imagino que jogar contra isso Deve ser um absurdo Mas vamos ver Como é que vai ser Conta aí, mano Se você já jogou contra Como é que tá sendo O que você achou Se já tem algum main vice E é isso aí, mano Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança